Oi gente, tô aqui hoje pra contar um pouco da minha experiência tomando Sibutramin. Talvez você tenha me lembro do ver que eu tinha, será que realmente funciona, será que emagrece? Já vou dizer pra vocês aqui, ó, meu antes e depois tomando Sibutramin. Pra você que tá aqui, eu sofri muito com meu peso, tava precisando de fazer cirurgia porque não aumentava mais, tava precisando 120 quilos e sabe como que é, né? Quando tá acima do peso, a zoação do pouso, as coisas que colocam na gente. Desde novo, eu sempre fui gordinho. Aí depois que eu fui crescendo, né, tendo uma idade, eu fui emagrecendo, mas depois eu fui engordando e não tava aguentando mais, gente, porque eu tava fazendo de tudo, tava fazendo dieta, tava, sabe, fazendo academia e não tava conseguindo emagrecer. Aí comecei a pensar que eu tava com algum problema, porque eu realmente não conseguia emagrecer. Até que um amigo meu, né, viu a minha luta contra a balança e falou, cara, eu tenho visto a outra luta contra a balança, a minha prima, ela tomou um remédio e perdeu muito peso, porque você não toma esse remédio, né? Aí eu falei, até questionei, falei, cara, eu tomei vários remédios e não emagreci. Aí ele falou, olha, faz um teste, caso você não conseguir emagrecer com esse remédio, você parte pra cirurgia que nem você quer ir. Aí ele foi lá e me passou o site oficial do Sibutramin. Olha, eu já vou mostrar aqui embaixo pra vocês o site oficial que eu comprei no Sibutramin. Toma muito cuidado, viu, tem muito pilantra aí vendendo Sibutramin falso em OLX, Mercado Livre. Toma muito cuidado, galera. Vai estar aqui embaixo na descrição e nos comentários pra vocês o site que eu comprei no Sibutramin. Aí ele me passou o site, comprei em dois meses, galera. Já perdi mais de 20 quilos, tô muito feliz, muito grato, porque eu nunca imaginei que um remédio fosse, né, me dar o tanto resultado, né, claro, com alimentação, eu tô fazendo tudo certinho. Então, tô conseguindo perder, já perdi mais de 20 quilos em dois meses. E ele falou, cara, faz um vídeo, fala pro pessoal, porque o teu resultado foi demais. Tem muita gente precisando, né, também perder peso. Tá aqui meu depoimento pra vocês, realmente funciona, funciona demais. E vai estar aqui embaixo na descrição e nos comentários pra vocês o site oficial do Sibutramin. Então, muito cuidado, tá bom, galera? É tua saúde, não compre remédio falso. Esse foi o meu depoimento pra vocês, espero que tenham gostado.